A bancada de Mato Grosso e Goiás reuniram-se em Brasília com o ministro da Previdência Social e o presidente do INSS. No encontro foi discutido a construção de novas agências no estado. O projeto faz parte do plano de expansão que pretende implantar 720 agências da Previdência Social nas cidades com mais de 20 mil habitantes em todo o país. Campo Novo dos Parecis e Colnisa são alguns dos municípios que serão beneficiados pelo projeto. Mais de 50 mil pessoas vão receber os atendimentos oferecidos pelo órgão. O número de agências é reduzido, pessoas caminhavam, quer dizer, usavam meios de locomoção, mas com grande sacrifício. Eu espero contar com o Mato Grosso a receptividade da bancada. Foi a melhor possível, então há toda uma expectativa nossa de que possamos fazer crescer o número de agências em Mato Grosso, melhorando assim o atendimento. Mato Grosso possui apenas 29 agências da Previdência, o que dificulta o atendimento à população, que muitas vezes tem que se deslocar às longas distâncias para conseguir atendimento. Estamos trabalhando aqui junto com a bancada para que a gente possa fazer o maior número possível de municípios de Mato Grosso. E ainda, além de construir e reformar algumas unidades que já estão muito antigas. Então é importante aqui que nós estamos fazendo esse trabalho conjunto, vamos cada um fazer emendas individuais. Mato Grosso temos 141 municípios e 33 cidades apenas atendidas. Então queremos ampliar isso, pelo menos para que estrategicamente toda cidade seja no máximo a distância de 80, 100 quilômetros o atendimento do INSS. Nessa audiência o ministro já definiu, aceitou que as cidades com mais de 20 mil habitantes podem ser instaladas as agências. E aqui aproveitar inclusive, porque os prefeitos podem inclusive fazer a parceria com o INSS, alugando imóvel e também nós estamos aqui alocando os recursos, definindo um terreno para ser feita a parceria com o INSS. São políticas públicas como essa, construção de agência dessa com o INSS, esparramada por esse imenso Brasil, é que certamente nós vamos dar uma melhor condição de vida ao trabalhador brasileiro. O presidente do INSS, Mauro Rauschild, ressaltou os benefícios que o plano trará à população. Em estados com a dimensão territorial como o do Mato Grosso, é que a gente precisa fortalecer, a gente precisa ampliar o número de agências para poder fazer com que as pessoas precisem se deslocar menos, perder menos dias trafegando de carro, de ônibus, para poder chegar até uma agência da Previdência e ter lá o seu benefício reconhecido.